E aí rapaziada, ficou pronta aí a MLzinha, vamos fazer o teste nela agora mano, posso dar um top speed nela aqui, doa de tudo mesmo, a coisa demorou. Ele vai encostando aqui, isso não é uma notícia boa, isso não é uma notícia boa, é paciência, não é uma notícia boa, por que tu vai encostando aqui? E aí Adrian, por que tu vem encostando aqui, será para tu passar aqui? Brincadeira, sem gasolina, eu tive que ficar só para o tanque ali, tá peiga, é rapaziada, olha lá, o moleque vai fazer o resgate lá da gasolina lá, que faltou, ei parceiro, tu vai a 200 e volta a 300, olha lá, os caras salvou o pai, salvou, salvou o pai, Fala rapaziada, o homem trouxe aí a gasolina viu, batizado o que parceiro, ele trouxe a aditivada Prêmio Plus Master, ei Adrian, cadê Adrian, filho da festa, Adrian, agora o bagulho vai ficar doido Adrian, o homem trouxe gasolina de avião parceiro. Salve, salve família massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um videozão para vocês, primeiramente você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, como vocês viram a gente está aqui em Santa Cruz do Capivari, vim fazer o desafio e hoje chegou o grande dia, poucas ideias, muita conversa não, A rapaziada está toda aqui, o homem já está pronto ali, ei meu parceiro, está pronto aí parceiro, está quase lá, vou me aprontar aqui também, peraí, vici um passo demais que eu vou ficar, cadê Gustavo, cadê Gustavo, Gustavo foi se limpar, está todo cagado já na filha da festa, brincadeira rapaziada, o desafio é esse aqui rapaziada, CG, ML versus Atifan de Lucas, ambas estão 245 cilindradas e vessa 99 de Gustavo, cadê a moto de Gustavo? Ah, está ali escondida ali, está escondida por ali, para ninguém mexer, está ligado? Vamos embora, que o trampo não para, vou botar até o capacete para cá, esse capacete novo da Norisca, rapaziada, que fechou com nós aí, você é doido, enfim, está bravo, Está ligado, estreia o capacete, não é parceiro? Não, 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 Adrian, você viu lá a moto, a gente testou, o que é que você acha aí do potencial da moto, parceiro? A moto de Lucas você já conhece? A MLzinha dela nessa moto aqui, garupada, essa moto garupada, essa aqui é a CB500, não acompanhou a MLzinha, tu acha que o top speed dela está beirando em quanto, mais ou menos? 190, 190, tá porra, boy, é muita pressão, rapaziada, minha moto é 125, tá ligado? Rapaziada, é um passo de mágica, eu vou me trocar aqui para ficar pronto para o desafio, olha, rapaziada, voltei aqui agora, já estou pronto, já coloquei a roupa aqui para dar a carreira doida, O sapatinho está pronto, pai, e o bagulho vai ser louco hoje aqui, rapaziada, vem com nós, a MLzinha está com pelo do camelo, olha, até cena de filme, Estou pronto, parceiro, marcha, é, está todo mundo pronto aqui, está ligado? Não tem mal o que conversar, rapaziada, a gente já testou a moto, o Gustavo já testou a dele, o Lucas já testou a dele, lembrando, rapaziada, Que nós não apoiamos nenhum tipo de corrida clandestina, tá ligado? Esse daqui é um vídeo só educativo, para testar o motor que a moto foi, que é o motor da moto que foi feita, beleza? Então, marcha no trampo, que o trampo não para, e vamos embora, se você gostou desse vídeozão, estrada aquele like, é um brabo, E, véi, estou pronto, parceiro, agora já vai ser, pai, desafio, vamos embora, vamos ver, vamos tirar a teima, né? Comenta aí nesse vídeo, quem você acha que vai levar, MLzinha, Tifã ou a 99 fofa, beleza? Ó, deixa eu desar um negócio, nosso plano lá, eu e tu contra o Gustavo, está de pé, caralho? Está de pé, está muito de pé, tipo, muito, tipo, em pé mesmo. Ó, mas vou fazer o seguinte, se a gente ver que não vai dar, a gente ver que não vai dar, assim, que tipo, a gente está tomando mesmo, Aí tu fica na frente dele, eu passo, depois... Mano, ó, não importa o que acontece pra lá, o negócio é aqui, ó. Vê só. Se eu conseguir desligar a moto dele lá em cima... Boa, boa, moleque. Tu já vai estar muito na frente. Boa, moleque. Ó, na primeira vez, tu desliga a moto dele e eu passo. Aí na segunda vez, tu desliga a moto dele e eu passo. Isso aí tá arrancado, ele vai demorar pra colocar. Na terceira vez, nós dois corremos, tu desliga a moto dele e eu passo. Ok, eu quero ver esse vídeo só eu passando dele, beleza? Entendi. Rapaziada, vamos parar de conversar e vamos embora, marcha no trampo, que o trampo não passa. Valeu! Adria, tudo ok aqui, parceiro? Tudo ok aí, parceiro? Quer ir logo eu e tu sozinho? Tudo ok aí, tudo ok. Quer ir logo eu e tu sozinho? Bora! É isso, rapaziada. Ó! Diz a Gustavo pra ficar aí que vai logo eu e o Lucas só. Vamos primeiro contra a Tifã, né? Vamos lá. Primeiro contra a Tifã. Vamos lá, né? Rapaziada, vamos me esforçar, mano. Tá ligado? Vamos me esforçar, vou dar o meu melhor. Acompanha nós aí. O que é que você acha que vai dar? Tifã ou MLzinha? Fala com nós. Parceiro, é isso mesmo que tu quer, tem certeza? Tá pronto? Peraí, deixa o caminhão e se bora, deixa o caminhão e se bora. Primeiro vai eu e o Lucas, depois a gente vai com o Gustavo. Que, ó, não é melhor ir mais pra lá, não? A gente vai mais pra lá, tá ligado? De lá a gente volta. Ô! A tua tá marcando aí, depois tu me diz quanto deu. A minha também deu, cara. Não sei porquê. A minha parou de marcar, não sei porquê, velho. Eita, porra, a gente tancou, peraí. E aí, bora? Cê é louco, é, fio. Agora é, ó. Tifã versus MLzinha. Mesma potência. Mesma potência, as duas, 245. Uma carburada, outra injetada. Caralho, tá na bota, fio. Tá na bota, fio. Tá na bota, fio. Tá na bota, caramba. Tá na bota. Caramba, fiquei com medo, velho. Isso é louco. Fiquei com medo, mano. Eu pensei que o carro ia cortar o outro. E aí, ficou na bota, fio. Vamos ver na volta agora. Vamos de novo, hein. Vamos de novo, hein. Olha a carburadinha saindo na frente. Bora. Eita, porra, vem ela aqui, ó, na bota. Ai, caramba. Não acredito, fio. Bora buscar, vai. Vamos buscar, velho. Bora buscar, vó. Bora buscar, caramba. Bora buscar. Bora buscar. Bora buscar. De final, parceiro. De final. De final. Ah, de final deu, boy De final deu Eita, caramba Me liguei, rapaziada O negócio é o final, boy Então, quanto mais pra lá eu for Mais vantagem eu vou ter aqui no final Tá ligado? Mano, praticamente empate, velho Mal tomei ainda Agora vamos tentar o desempate aí, né? Bora Bora, vem Vem, 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 Tifã Vem na bota, porra Vem, Tifã, caramba Vem com tudo, Tifã Vou jogar tudão Vou jogar tudão Não acredito, velho Sai daqui Vou buscar Vou buscar ela Vou buscar Vou buscar Vem na bota, porra Eita, porra do meio Mas na Tifã não acredito não, mano Ai, caramba Oh, motofuque Mano, o bagulho tá Viado Porra de cambão não existe mais, velho Ô, chega aí Praticamente empate, viado Mano, o bagulho tá colado, fio Amolai Vai buscar, vai buscar Vem buscar, parceiro O negócio é o final, vai O negócio é de final, parceiro Olha lá, de final tomou, fi Tomou, tomou, nem veio Ei, parceiro, olha ali no final Tu já tinha soltado a mão, não, né? Soltei não, só levantei o corpo, só Então, é tipo, a minha só dá de final, mano De final ela vai buscar, tá ligado? E aí, cachorro, como é que tá? A gente tá lá em Dilson, lá, pô Vamos lá, vamos lá Opa, chegou a XR e a 300 aqui agora, pô A 300 não deu, hein, pai Deu pra nada, é a 300inha, hein Bora Bora Bora, a minha eridinha Tá porra, viado Abriu o cambão Abriu o cambão A 300 tá tomando, pai Não dá pra 300, não Tá porra, velho Abriu o cambão agora, viu Mas, XR e é, não deu, pai Não deu pra ela, não Vamos ver com o Gustavo agora, hein Vem, Gugu Vem tranquilo, vem Vem pra cá, pai Vem, paizinho Vai, tá bom Calma aí, calma aí Agora vai Vai, Gustavo, aí também, ó Vai uns três agora, hein, pai Olha que mental, bom, bom Opa Ai, meu Deus, já tu vem, fi Já tu vem, fi Vamos pegar o Gustavo da 99, mãe Eita, porra Vai, minha eridinha, vai dar, mãe Vai dar-lhe, Gustavo, mãe Vai dar-lhe, Gustavo Eita, porra Vai 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 lá, para o position Vai da frente Vai da frente Vai Eita, caramba Mano O bagulho agora tá frenético, boy Ih, rapaz A moto morreu, boy Fudeu Ferrou Não quer ligar mais, não Rapaz, acho que deu ruim, rapaziada Cê é doido, tá na cola, pai Vamos embora Vamos, minha eridinha Vamos, minha eridinha Fui no canto Terceirinha Terceirinha Meio de boinha, bora Bora Joguei logo a quinta Joguei logo a quinta, olha Eita, porra Lançou o supermer, Gustavo, boy O Gustavo mandou o super Mandou o super Mandou o supermer, Gustavo Agora tem mais ninguém, não, boy Lascou Lascou, me Essa porra Caraca, bicho Agora foi foda, filho Agora eu tô meio tomando, viu Poucas ideias, velho Não, agora teve ideia, não, mano Agora eu me lasquei mesmo Tô lascado Tô lascado Eita, porra Bora, minha eridinha Bora, minha eridinha Terceirinha Estiquei na terceira Estiquei a terceirinha Estiquei a quartinha Vamos lá pro fim agora, hein Joguei a quinta A quinta A quinta Caralho, fudeu, mano Fudeu, mano Pegar o vaco Pega o vaco Pega o vaco Ai, caramba De novo A cena se repete mais uma vez Ai, meu Deus Não acredito Caraca, velho Tá bronca, viu Mano, tá Tá osso, pai Mas, ó Eu tô feliz, mano Tô perdendo, mano Tô feliz porque eu tô na bota Tô na bota A distância tá bem pouquinha De uma pra outra A distância tá mínima, velho Mano, deu ruim, pai Eu tentei Mas, ó, tô feliz, Adria Sabe por quê? Ei, Adria Tô feliz, sabe por quê? Cadê esse cara? É 400 Era pra ele sair na frente disparado Ficou um na colinha do outro, pai É, rapaziada Deu ruim Mas, velho Tô feliz com o resultado aí da moto Porque Perdi mais cinco competições Ficou bem pertinho, tá ligado? Ficou bem pertinho aqui Da moto de Gustavo Bem pertinho da moto de Lucas também, mano E, velho Preparação dessa moto Tá só começando, tá ligado? Então acompanha nós aí Vá a Tifã aí A Tifã ficou louca, viu, pai? Hei, hei, tá, porra Hei, parceiro Dou ruim, hein, pai? Dou ruim pra mim Mas eu tô feliz, mano Com o meu resultado Também testou É, foi bom E ficou muito perto, mano Tipo, não foi Cambão Feito das outras vezes, tá ligado? Foi Cambinho É, Cambinho Cambizinho Cambãozinho E tu acha assim? Quem é? Eu ou Gustavo? Passa, eu acho que Gustavo ganhou, mano Não é foda Cara, eu acho que foi eu, né? Passa, eu acho que não, né? Nessa última buchada aqui Assim, eu quero dizer que foi tu Porque ele não quer me dar o título Não, mano Você vai ver no vídeo aí, pai Não, Feito Nessa última aqui Quem foi ganhou? Não, mano Mas tu passou na última E as outras milhões Puxado Tava 2x2 Se eu ganhasse, ficou 3x2 Mano, mas foi louco Foi louco, foi louco Comenta aí o que é que vocês acharam aí Quem você acha que saiu melhor Nesse desafio aí Lembrando que a gente não incentiva Nenhum tipo de corrida clandestina Isso aí é só uma brincadeira Entre nós mesmos Beleza? Como minha moto não tava marcando nada Então eu tava 0km por hora, beleza? Que é marcha no trampo Que o trampo não para Acompanha aí Vamos embora Até o próximo videozão Quero ver de vocês aí O que é que vocês acharam Dessa pisadona aí Que tem marcha no trampo E até o próximo videozão Rapaziada É nóis Se você gosta de vídeo como esse Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se você gostando A gente traz mais conteúdos assim, beleza? E até o próximo videozão Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!